Olá, hoje estamos aqui para falar de um assunto bem conhecido, falsos combinados. E como o próprio nome diz, eles podem fazer parte de uma prova do Enem, na tentativa de tentar enrolar você. Além do mais, vale a pena colocar que um dos comandos dados pelo INEP é testar, é verificar a compreensão vocabular dos alunos que estão fazendo a prova. Sempre gosto de lembrar que, em casos de um texto considerado grande como esse daqui, nada de aflição, busque vocábulos, busque expressões que sejam de seu conhecimento. Não é hora de ficar nervoso, buscando compreender palavra por palavra. Não, vamos pelo contexto, vamos pela ideia. Temos aqui o nosso enunciado na língua portuguesa. A opção que contém o falso cognata é? Pois então, dificilmente o Enem vai te questionar sobre um falso cognata de modo isolado, vamos dizer assim. Ele vai querer testar o seu conhecimento deste falso cognato dentro de um texto, o que te facilita, pois você terá mais facilidade para compreender a sua ideia. Por exemplo, letra A, Enthusiastes. Se isso te lembra, entusiasmar, entusiasme, entusiasta, é isso mesmo. E é sempre bom ouvir a expressão que está em cada opção. Volta ao texto, verifica no contexto ali da oração, da frase, tenta buscar a sua ideia. Letra B, Processes. Se isso te lembra, processar, processo, dinâmica, sim? Sim. Então, ainda não achamos o nosso falso cognato. Letra C, Outdoors. Ao ar livre, fora, sim. E no texto verificamos que também tem esta ideia. Então, ainda não achamos o nosso falso cognato. Letra D, Space. Lembra a espada, não é? Até tem esse significado, mas lá no baralho, como naipe. Aqui, temos a ideia dele enquanto pá. Hum, temos aí o nosso falso cognato. Letra E, Parts. Que te lembra partes? Sim, se formos aqui no texto, partes, regiões de uma cidade. Então, nosso bela letra D. Até a próxima.